Você sabe para que serve o exame VHS? Para que serve os valores de referência? Se você tem dúvida aí sobre os exames VHS, assiste o vídeo até o final, não perde nenhuma informação importante, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar a tirar algumas dúvidas, lembrando que é vídeo informativo, leve para o seu médico essas informações, não vai substituir aí a sua consulta com o seu médico. Lembrando que aqui no canal tem vídeo falando sobre o exame VHS, mas eu estou dando aí uma repaginada aí nos vídeos, tá bom? E eu sou a Renata e como vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu leio comentários dos seus vídeos, dos vídeos anteriores que vocês comentam, tá bom? E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, primeira vez que está vendo, se inscreva aqui no Artrite. E lembrando que o Artrite Rematóide, muito além das juntas, tem rede social, está tudo aqui embaixo na descrição, principalmente o grupo do WhatsApp, onde você pode participar lá, tirar dúvida e compartilhar informações, tá bom, gente? Gente, olha, o exame VHS ou chamado aí de velocidade de hemodicimentação ou velocidade de sedimentação das hemácias, que é um exame de sangue muito utilizado para poder detectar, gente, alguma inflamação, alguma infecção que tem no nosso organismo, podendo indicar desde até um simples resfriado, infecções por bactérias e até mesmo aquelas doenças inflamatórias, como é o nosso caso aqui da Artrite Rematóide ou até da Pancreatite Aguda, viu? Por exemplo, viu o quanto importante esse VHS é, né? Este exame, gente, ele mede essa velocidade da separação, a separação entre os clóbulos vermelhos e o plasma, que é uma parte líquida aí do nosso sangue pela ação da gravidade. Assim, quando há algum processo inflamatório na nossa corrente sanguínea, são formadas aquelas proteínas que vão diminuir essa vissoridade aí do sangue e acelerar a velocidade dessa hemodicimentação, provocando o quê? Um resultado VHS alto, que costuma ser acima de quê? 15 milímetros no homem e 20 milímetros na mulher. Então, quando o VHS é alto, ele costuma ser acima do normal, acima de 15 milímetros no homem e 20 milímetros na mulher. Então, dessa forma, o VHS é um exame muito sensível, gente, porque ele consegue o quê? Ele consegue detectar muito fácil uma inflamação, porém, ele é pouco específico, ou seja, ele não é capaz de indicar qual o tipo ou local ou até mesmo a gravidade dessa inflamação ou dessa infecção que ocorre no corpo. Ele vai indicar que tem uma inflamação, que tem uma infecção, mas não tem como indicar qual que é o tipo. Por isso, os níveis do VHS devem ser avaliados pelo médico, porque ele vai identificar essa causa de acordo com a avaliação clínica e a realização de outros exames, como o que? O PCR, que também indica uma inflamação ou um hemograma, por exemplo. Então, gente, vai avaliar muito em relação à enfermidade do paciente, a outros exames que ele fez. Então, tudo bem, se pode o seu VHS estiver acima de 15 milímetros se você é homem ou acima de 20 milímetros se você é mulher, mas o médico vai ter que fazer todas as comparações com os outros exames ainda, para ele poder dar um diagnóstico, né, gente? Para ele poder fechar o diagnóstico. Então, não adianta só se basear no VHS. Ele, para que serve, então, o VHS? Ele é utilizado, como eu falei, para identificar e avaliar qualquer tipo de inflamação ou de infecção no corpo. O resultado, gente, ele o que pode identificar? No VHS alto, as situações que normalmente aumenta o VHS, como eu falei, são infecções ou bacterianas, como o quê? Gripe, sinusite, amigalite, apneumonia, infecção urinária ou até mesmo diarreia. Então, ele é muito utilizado para avaliar e controlar a evolução de algumas doenças que alteram esse resultado, né, de uma forma muito significativa, que é o quê? O que pode alterar um VHS. A polimialgia reumática, que é uma doença inflamatória dos músculos. A arterite temporal, que é uma doença inflamatória dos vasos sanguíneos. A nossa artrite hematóide, que é uma doença inflamatória das articulações. A vasculite, que são inflamações da parede dos nossos vasos sanguíneos. A osteomilite, que é uma infecção dos nossos ossos. A tuberculose, que é uma doença infecciosa e até mesmo câncer. Então, além disso, é importante lembrar que qualquer situação que altere essa diluição ou a composição do sangue pode alterar o resultado do exame. Alguns exemplos são o quê? Gravidez, diabetes, obesidade, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e até o mesmo alcoolismo. Alterações da tireoide também e até as anemias. Isso relacionado ao VHS alto. O VHS baixo, gente, geralmente são... Não indica alterações, tá? Quando ele tá abaixo. No entanto, é importante lembrar que existem situações que podem manter o VHS normalmente baixo e confundir essa detecção da inflamação ou infecções. Algumas situações é o quê? A polistemia, que é o aumento das células do sangue, tá? A leucocitose severa, que é o aumento dos glóbulos brancos no sangue. O uso de coiticosteroide, a hipofimogenia, que é um distúrbio da coagulação do sangue. A esferocite hereditária, que é um tipo de anemia que passa aí de pais pra filhos também. Então, dessa forma, o médico, ele sempre deve ver esse valor do exame VHS e analisar de acordo com a história do paciente. Porque nem sempre o resultado é compatível com a situação da saúde da pessoa, que eu falei. Então, ele vai utilizar os exames novos, específicos, o PCR, que costuma indicar de uma forma mais específica as situações, como uma infecção, por exemplo. Tá bom? Então, pra realizar um exame VHS, o laboratório vai coletar uma amostra de sangue que é colocada num recipiente fechado. Vai ser avaliado quanto tempo leva pro glóbulos vermelho se separarem do plasma e se depositarem no fundo do recipiente, tá? Então, assim, após uma hora ou duas horas, essa deposição aí será medida em milímetros, como eu falei. E por isso, o resultado é dado em milímetros por hora. Então, pra realizar o VHS, o necessário é um preparo. E o jejum não é obrigatório, tá? No caso aí do VHS. Tá bom, gente? Gente, outra coisa em relação aos valores de referência que eu falei aqui. Os valores de referência do exame VHS, eles são diferentes pro homem, pra mulher ou pra criança, tá bom? Eu vou falar aqui nos valores que tem que ser normais, tá? Mas não se baseie nisso, gente. Pelo amor de Deus. É só mesmo uma informação importante, um comentário importante, um exemplo, pra que vocês tenham noção, mais ou menos. Não vão se basear nesses valores de acordo com os seus exames. Lembrando que o seu valor de referência, ele vai ser avaliado pelo seu médico de acordo com o seu histórico de saúde. Então, não vá achando que você comparar com o que eu falei aqui, não. Porque isso aqui é só um exemplo geral, tá bom? Nos homens, em uma hora é até 15 milímetros. Em duas horas, até 20 milímetros. Nas mulheres, em uma hora, até 20 milímetros. E em duas horas, até 25 milímetros. Nas crianças, os valores é entre 3 e 13 milímetros. Atualmente, gente, os valores do VHS, na primeira hora, são os de maior importância, tá? Por isso, são os mais utilizados. Quanto mais intensa a inflamação, mais o VHS pode se elevar, sendo que as doenças reumatológicas e o câncer podem causar inflamações tão graves que são capazes de aumentar o VHS acima de 100, tá bom? Então, quanto maior a inflamação, maior vai ser o seu VHS, tá bom? E é isso, gente. Espero muito ter tirado alguma dúvida. Comente aqui qual foi o valor aí de referência do seu VHS. Põe aqui embaixo, vamos compartilhar informações. Bom, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí e se inscreva. Tá vendo pela primeira vez? Gostou do conteúdo? Se inscreva aqui no Artex, tá? Espero vocês nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. E vamos ler mais comentários. Você comentou nos vídeos anteriores? Pode ter certeza que eu vou ler aí o seu comentário. Vamos ver aqui no vídeo a inflamação da artrite reumatóide. Um beijo pra minha querida Nivanete Brandão. Ela falou boa tarde, Renata. Boa tarde. É muito triste saber que tem pessoas que não entendem a dor do outro. Com certeza, Nivanete. Dá raiva até, né? Um beijo pra você, meu amor. A Jerusa Souza, eu quero. Acho que é isso. Ela falou que ela tem muita dor nas articulações. Tudo isso ao mesmo tempo. Força, Jerusa. É horrível, né? Força aí que vai dar tudo certo, tá, meu amor? Não é fácil, né, gente? Mais um aqui do vídeo. Inflamação da artrite reumatóide. Um beijo pro Nilmar Martin. Boa noite. Eu posto todos os dias os vídeos do canal nos status do meu zap. Obrigada. Um beijo pra você. Você fala isso. Verdade. Um beijo pra você, Nilmar. O Marcelo Ferreira comentou. Você teve óleos secos? Sim. Sempre. Sempre tem os óleos secos. Infelizmente, resseca tudo. Um abraço pra você, Marcelo Ferreira. Sempre, sempre. Infelizmente, tá sempre aí constante. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe vocês com muita luz, com muita força. E a gente se vê no próximo artrite reumatóide, muita lenda juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.